Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Bob, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações. Antes da gente começar o vídeo, para quem é novo aqui no canal, não conhece o meu curso, todos os meses nós temos o nosso treinamento onde eu ensino essa metodologia comprovada para a Bolsa, Forex, Mercado Futuro, Mercado de Criptomoedas, tanto análise fundamentalista para longo prazo, como para trade, no caso análise fundamentalista somente nesse curso para criptomoedas, e exclusivo para ações, análise fundamentalista está nesse curso. Comprando ambos os cursos você ganha de graça o grupo secreto de sinais, onde basta seguir os sinais e lucrar, e tem a criptocarteira, a lista de criptomoedas com potencial de 10, 30 mil por cento, para daqui até 2027, 2030. E você pode comprar esse grupo secreto de sinais separado, você não é obrigado a comprar o curso, então se você quiser saber mais, entre em contato comigo para saber mais. Se inscreva no meu Telegram, Facebook, Twitter, porque lá eu passo as instruções técnicas sobre sinais de graça para o Bitcoin. Os últimos três sinais de trade que eu passei no Bitcoin nós lucramos bastante, e sinais de holding também eu mandei comprar no fundo antes de explodir, vários sinais que eu passei, tudo nas minhas redes sociais, porque não dá para fazer vídeo direto, tá? Então você tem que se inscrever, tem os links na descrição, aqui, das minhas redes sociais. Então, com relação ao sinal de trade do Bitcoin, eu cancelei, tá pessoal? Porque o mercado de Bitcoin, ele apresentou o seguinte, ele falhou em formar o topo em 72 mil dólares. Como que aconteceu? Espera aí, deixa eu só selecionar aqui o Bitcoin corretamente. Vou pegar isso aqui da Bitfinex. Ele falhou em projetar o topo no 72K. O que aconteceu? Primeiro, o sinal Eagle, que foi identificado, foi aqui, então tinha 80% de probabilidade de fazer uma grande tendência de alta. Então, fiz a primeira, segunda e terceira onda, e a partir da terceira, era 80% de probabilidade de fazer até a terceira e continuar fazendo as outras ondas. E eu identificaria onde pararia, onde seria a região de sobrecompra para o Bitcoin corrigir. E o que aconteceu? O Bitcoin, ele, a partir dessa quinta onda, ele indicou sobrecompra extrema, podendo culminar no ABC apocalíptico ou ABC corretivo, que pode ser curto ou grande. Daí não tem como saber se vai ser o grandão ou se vai ser o pequenininho aqui na 21. O único jeito de saber quando vai terminar a correção, é quando der o padrão de continuação para continuar a tendência de alta. E se a correção for cancelada, eu preciso de um padrão de força restabelecida para a tendência continuar. Do qual, nenhum dos dois existe ainda. Então, cabe a gente ficar de mãos atadas e não acionar a compra para a gente comprar e segurar para o longo prazo. Então, trade eu posso acionar se for no gráfico inferior. Porque mesmo sobrecomprado, o mercado pode subir e depois fazer o desabamento, porque seria uma micro bolha, uma alta artificial aqui, mas que para traders é possível identificar e surfar nessa onda e lucrar. Então, o sinal de trade que eu tinha passado era em 49.210, se eu me lembro bem. Não vou, nessa correção que ocorreu, não bateu nos 49.210, de qualquer maneira, mas eu tinha cancelado. Por quê? O alvo, como deu um sinal eagle lá no gráfico diário, que tinha a chance de fazer uma grande tendência de alta lá no diário, desde diário aqui, Então, ajudaria a projeção que foi calculada para o 72K, que foi confirmada após romper esse topo, pela técnica de simetria dos pivôs. Então, iria para o 72K, mas, como rompeu a mínima do que em do anterior, fez fundo. Então, quando faz um fundo, a gente confirma o topo. O topo foi aqui. Era para ser no 72, mas não foi no 72, fez aqui. Então, se fez o topo aqui, não foi para o 72, e continua dando falta de força compradora extrema mesmo no próximo topo, significa que está muito fraco, podendo culminar nessa correção forte a qualquer momento. Então, por isso que eu cancelei o sinal de trade. A próxima projeção que o Bitcoin tem é, se ele romper esse topo aqui, que é o topo de 61.699, se ele romper esse topo, se ele fizer o rompimento aqui, a gente tem a projeção até os 68.000, você me lembra bem, eu acho? Deixa eu ver. Mais ou menos isso, tá? É bem aproximado aqui, não é uma ferramenta muito precisa aqui. Até os 68.500. 68.500 arredondados. Então, o Bitcoin tende a buscar os 68.500, mas é uma fraqueza extrema para tentar alcançar esses 68.500. Então, pode falhar no meio do caminho, igual aconteceu no 72.000, né? O 72.000 estava projetado para o 72.000, falhou no meio do caminho. E existia essa chance, porque o semanal estava contra o diário. Mas o trader, ele pode se arriscar ali para tentar ganhar nessa alta provável. E a gente não operou, tá? E, de fato, pode ser que ocorra essa onda de alta. E nessa onda de alta, confirme a pressão comprador extrema. Daí a gente vai poder fazer trade com segurança. Daí poderemos comprar e segurar para longo prazo com mais segurança, pois a probabilidade é de continuar a tendência de alta. Por enquanto, a probabilidade permanece, predomina, para fazer o ABC apocalíptico, que, por sua vez, pode desencadear uma tendência de baixa. Mas existe, digamos que, 55% de chance de fazer o ABC apocalíptico seja pequeno ou curto e voltar para a tendência de alta e continuar. Então, existe mais chance, a tendência ainda é de alta. Mesmo que desabe até os 20k aqui, a tendência ainda continua de alta. Ela está sofrendo uma correção. E a probabilidade é maior, de 60% a 55%, de dar esses sinais de continuação. Então, cabe ao holder, para longo prazo, ele aguardar a correção finalizar, para ele comprar muito mais barato. O que eu desejo? Eu desejo que ocorra uma alta insana, sem explicação nenhuma, que ignore essa condição psicológica inegável que o mercado tem, porque, no longo prazo, essa condição psicológica, geralmente dá certo. E se eu sigo essa condição psicológica, provavelmente eu vou acertar o ABC apocalíptico, seja pequeno ou grande, e vou me proteger, comprando mais barato. Mas, o que eu quero é que o mercado ignore essa psicologia, e isso é possível, não é impossível. Existe 80%, 70%, 80% de fazer o ABC apocalíptico. Não é garantido que fará. Então, o trader, assim como o investidor, ele não acerta, ele não prevê as coisas, ele não é baseado em previsão dos seus lucros. Por exemplo, vamos dizer que eu projetei que o Bitcoin ia para 72k. E vamos dizer que o mercado não vai para 72k, como já não foi, ele já fez topo aqui. E vamos dizer que ele para por aqui e faz o desabamento. Eu errei, mas eu não perdi dinheiro, porque eu cancelei os trades. Ou seja, eu me adaptei à realidade, embora a projeção era de 72k. É assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro. Então, nós estamos falando aqui sobre operação profissional para ganhar dinheiro. Não é só para ficar fazendo previsão e dizer ó, eu acertei. Dane-se se você acertou ou não. Dane-se se eu acertei ou não. O que importa é a operação. É a decisão operacional e a adaptação às probabilidades do mercado do momento. O mercado, ele muda, pode mudar todo dia a probabilidade. E ganha, vence e sobrevive no mercado aquele que consegue se adaptar com maestria às mudanças do mercado. Eu sou especialista em fazer isso nas oscilações do preço, para a gente ganhar dinheiro nas oscilações do preço. E para comprar e segurar para o longo prazo, levando em consideração custo-benefício, cálculo de valor intrínseco, e usando as oscilações do preço, acertando os movimentos das oscilações do preço, para comprar o mais barato possível, para comprar bem abaixo do valor intrínseco. É isso que o nosso método faz, otimizando o método de Benjamin Graham, de Warren Buffett, comprando o mais barato, porque a gente consegue saber para onde vai as oscilações, onde vai terminar, e acertamos muitas vezes. Não é 100%, mas acertamos muitas vezes. Então, considerando que o Bitcoin está nessa situação, compras paralisadas para o longo prazo, para trade também por enquanto. A gente tem que considerar que o Bitcoin, que nessa situação, no longo prazo, se eu me arrisco nessa situação, é bem provável que eu me dê mal. Pode ser que eu tenha sorte, de se eu me arriscar nessa condição aqui, eu comece a lucrar e ter um lucro gigante, mas vai ser curto prazo, é sorte. Só que a sorte, ela nunca dura no longo prazo. Por isso que a decisão nossa tem que ser baseada na nossa sobrevivência daqui a 10 anos, na nossa sobrevivência, prosperidade daqui a 5 anos, daqui a um ano no mínimo. Então não adianta trabalhar nesse padrão, porque a maioria das vezes eu acerto. Igual aconteceu em 2017, que houve lá o... a queda aqui que foi acertada, eu tinha alertado sobre os 20k que iria cair, era pra parar de comprar, etc. Todo mundo sabe da história. Certo? Com relação aos lucros do Bitcoin. Tá? Na Nano, né? 4,65, os sinais de compra que eu passei pra Hold, nas minhas redes sociais, no YouTube, os melhores pontos foram 0,88,68. A gente tá com 4,65. A Nano tá superando ali os seus problemas de velocidade devido ao ataque spam que ela tá sofrendo. Muitos desenvolvedores estão resolvendo. É um ataque. Lembrando, o Ethereum Classic sofreu um ataque de 51%. Ele tava a 7 dólares na época, foi pra 6, 5,5. E hoje tá a 12, 13 dólares. O Ethereum Classic superou esse problema. Qualquer criptomoeda, token, pode sofrer um ataque e superá-lo depois e continuar sobrevivendo. A Nano, infelizmente, tá sofrendo aí o seu ataque e vem mais por aí, com certeza, porque a Nano é uma criptomoeda que custa 0 de taxa com velocidade abaixo de 1 segundo a transação. Então vai incomodar mineradores de Bitcoin, desenvolvedores na área de Bitcoin, na área de outras moedas, que vão tentar hackear, tentar destruir a Nano com algum tipo de ataque, tá? Esse mercado de criptomoedas, ele é um mercado sujo. Um mercado que as pessoas jogam sujo ali pra se manter em primeiro lugar, pra se manter acima de outra criptomoeda, etc. O Bitcoin, sinal de compra pro Bitcoin. Nos 4 mil, abaixo dos 10 mil, os sinais de compra do Bitcoin pra holding era o ideal. Quem comprou nos 4 mil, no sinal que eu passei, hoje tá lucrando depois de 2 anos, 1.445% de lucro pro sinal de 4 mil. Pra você ganhar 10 mil por cento no Bitcoin, comprando por 60 mil, arredondado, o Bitcoin vai ter que valer 6 milhões, né? Então, 6 milhões pra ganhar 10 mil por cento no Bitcoin é mais de 100 trilhões de injetados no Bitcoin. A Nano precisa apenas de 13 bilhões de dólares injetados nela. a gente tem um mercado aqui de 1.8 trilhões, então 1.8 trilhões, então 13 bilhões apenas mandados pra Nano, vai fazer a Nano valer 100 dólares. Quem comprou a Nano por 1 dólar, que era o preço ideal, que é por mais de 2 anos, quando a Nano estava no fundo do poço, eu mandei comprar, vai ganhar 10 mil por cento. Então, é mais fácil fazer 10 mil por cento de lucro na Nano. E no Dash também, 200 bilhões de market cap do Dash, o Dash vai pra 10 mil. Ou seja, é muito mais fácil ganhar 10 mil por cento de lucro com o Dash. E o Dash, ele é melhor do que o Bitcoin, visto a tecnologia dele factualmente comprovada. Ele tem a opção de privacidade, e ele é mais veloz do que o Bitcoin, e as taxas são ridículas, são taxas muito pequenas. Por exemplo, mil dólares de movimentação em Dash, gera 2 dólares de taxa, mais ou menos. Então, é taxa bem pequena mesmo. A Nano tem taxa zero, a Nano tem uma velocidade abaixo de um segundo, está com problema, às vezes está demorando 15 segundos, 30 segundos para transacionar, por causa do spam na rede Nano, mas é um ataque que pode ser superado, igual o Ethereum Classic superou o ataque de 51%. Então, a Nano também continua factualmente sendo melhor do que o Bitcoin, porém, está em análise por conta do ataque que ela está sofrendo, mas não quer dizer que ela é descartável, a gente vai ter que aguardar, e soluções, com certeza, podem vir. Por isso que é bom diversificar, se o Dash é atacado e a Nano não, eu tenho a Nano, e o Dash vai ser atacado, vai para o fundo do poço e eu diversifiquei. se a Nano é atacado como está acontecendo agora, vamos dizer que esse problema persiste, mas o Dash não e o Dash bomba, eu investi meu dinheiro em Dash, então eu vou ganhar uma fortuna com o Dash no longo prazo, e com a Nano, infelizmente, houve um ataque que atrapalhou o projeto, que arruinou o projeto. É uma ação de cyberterrorismo dentro do projeto de criptomoedas para tentar destruí-la por inveja. Não tem outra explicação, é absolutamente por inveja que esse ataque está sendo feito. Porque não estão tentando roubar as Nano, estão tentando destruir a funcionalidade da Nano, isso é inveja. Tem taxa zero, além de taxa zero, tem velocidade abaixo de um segundo, vamos destruir isso aí, é melhor do que o Bitcoin. O Bitcoin está 15, 20 dólares a taxa, 40 minutos para confirmar a transação, então, mineradores de Bitcoin, desenvolvedores da área de Bitcoin, estão com inveja, estão enfurecidos com a Nano. é bom para mostrar, se ela está sendo atacada, mostra que ela é boa mesmo. Só que ela tem que superar esse problema e ela está aos poucos, muitos desenvolvedores, a comunidade, está contribuindo ali. Agora, pessoal, a gente vai falar aqui sobre, rapidamente, sobre o... a dominância do Bitcoin abaixo de 58%. Ela tende a ir para 50%, a primeira onda, e depois a segunda onda para 40%, segundo a análise que eu fiz, que eu venho fazendo aqui, há muitos... há mais de um mês atrás eu falei que deu um sinal Eagle lá no gráfico do Bitcoin da dominância para ela desabar, né? BTC.D aqui, a dominância. E está aí, o sinal Eagle está aqui, temos um topo duplo confirmando uma forte resistência aqui para desabar, ir para 50% de dominância, depois ir para 40% e abaixar e continuar caindo. tende a parar de cair, quem sabe, nos 45% ali, 30% de dominância. Vai demorar uns 3, 6 meses para isso acontecer. Há probabilidade disso acontecer, não é garantido. Então, pessoal, a gente tem... vai continuar entrando dinheiro no mercado de criptomoedas até 4,5 trilhões, segundo a minha teoria, tem o link aqui na descrição da teoria, dos 4,5 trilhões que vão migrar para as criptomoedas. Há dois anos atrás, eu disponibilizei esse relatório confidencial e a gente já está com 1,8 trilhões. Falta mais 2,5, 2,7 trilhões para chegar lá nos 4,5 trilhões. A dominância do Bitcoin diminuindo, maior proporção de capital vai para as altcoins. Então, está iminente um processo de valorização de várias altcoins e a nossa criptocarteira para quem comprou há um ano atrás. Quem entrou no grupo secreto há um ano atrás e comprou as criptomoedas e tokens da nossa criptocarteira tem lucro de 4,5 trilhões. Isso há um ano só, hein? 4,152%, 2,000%, 1,500%, 1,600%, 1,200. Tem um monte acima de 1,000%. Tem um monte, mais um com 2,000%. É confidencial aqui os tokens, etc. Pessoal, isso não existe em Bolsa de Valores. você conseguir ter esse nível de desempenho na Bolsa de Valores você não consegue. Isso aqui é a ponta do iceberg, porque muitas podem explodir para 10, 30,000%. Então, se você entra agora em certas altcoins e tokens, o nosso grupo secreto de sinais tem a criptocarteira, tem os sinais ali e tal, você pode ganhar 10,000, 30,000%. E outra, a gente não sabe se haverá oportunidade de ganhar 10,000, 30,000% daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Porque o que já deu para valorizar e ganhou o seu espaço no mercado, ganhou, e não vai ter mais espaço para tanta valorização absurda assim em certas criptomoedas e tokens. Com segurança, o que vai existir são aqueles tokens ali bem ruins, que são pura especulação, que eu chamo de micos do ramo das criptomoedas. Existem os micos das ações e existem os micos das criptomoedas, que é altamente perigoso, não dá para trabalhar com muito dinheiro nessas coisas. Mas em criptomoedas e tokens de bastante credibilidade, vai, daqui a 20 anos talvez não exista mais. Então, a gente está aqui nessa situação e é uma prova de que no longo prazo a gente ganha. Em 2017, nossa carteira estava desvalorizando e a gente comprando, caía mais a gente comprando. Usava o método gráfico, o mercado cai e a gente comprando. E hoje, depois de 3 anos, a gente tem esse resultado. Quem comprou há um ano atrás, quem entrou no grupo secreto há um ano atrás está tendo esse desempenho. Certo? Bom, vamos aqui, pessoal, partir para o ouro o euro e o dólar americano. Então, pessoal, novamente, dando aqui destaque para o dólar americano, vocês têm que entender o seguinte, o dólar americano em espécie, o SD, BRL, o dólar americano em espécie, se o governo brasileiro sofre uma crise econômica absurda e você sabe que o real brasileiro vai para o fundo do poço, vai querer trocar por dólar americano para proteger o seu capital, só que o governo impede você se você tem dinheiro em célula, papel, ou se você tem dinheiro no banco, B de banco. E se você tem dinheiro em banco do exterior, BE, quando você for trazer seus dólares do exterior para o Brasil, eles podem impedir esse tipo de câmbio, etc. também. Ou se você for comprar em algum banco aqui do Brasil para mandar para o exterior, também vão impedir. Na Argentina, fazem esse tipo de restrição. Então, mesmo você podendo comprar dólar hoje, futuramente você vai ter problema para trocar os seus dólares, etc. E quando você trabalha com a stablecoin DAI, que é a única stablecoin descentralizada, lastreada em dólar americano, é descentralizada. Então, não tem como uma ordem judicial criminosa, injusta, bloquear o seu saldo na DAI. No Tether, tem como. Já teve endereços de Tether congelados. Então, o Tether é igual o banco, a moeda de dólar lá da Binance é igual a um banco, é centralizado, está nas mãos de uma empresa, a empresa tem controle, ela tem a custódia. Se a justiça manda bloquear, já era. O DAI, não, o DAI é 100% descentralizado. Então, você pode trocar todo o seu patrimônio para DAI, lastreada em dólar americano, que tende a bombar. Daí, se acontece igual a Argentina, o real começa a ter uma hiperinflação e o governo começa a impedir você de comprar dólar, tudo, 50% de tudo que eu tenho, está tudo em DAI, em uma criptocarteira descentralizada, do qual ninguém pode tirar de mim. E existem as técnicas anti-confisco, através de acesso físico, que agentes do governo poderiam utilizar, que você pode impedir também de pegarem as suas chaves privadas e eu ensino isso num tutorial que eu criei chamado Tutorial Exodus. Está no meu canal do YouTube Reserva e também no meu site, lá no curso de Bitcoin. Então, não vão conseguir roubar o seu dinheiro, impedir que você use esse dinheiro. E daí, você consegue sobreviver mesmo numa economia em frangalhos. Agora, tem que pensar no seguinte, pessoal. Se a economia for em frangalhos, você pode ser bilionário. Se não tem, se está faltando coisa na prateleira, igual acontece na Venezuela, você também vai ficar na miséria, porque você não tem como comprar as coisas porque não tem para vender, porque o país está em colapso, em crise. É o que acontece na Venezuela. Então, não é só ter dinheiro, ter seu dinheiro em dólar, que você está bem. Então, como alertar do dólar americano bombando em relação ao real brasileiro? E tende a piorar a situação, está em tendência de alta e tende a bombar. Eu até pensei, deu a probabilidade de fazer uma tendência de baixa, entramos vendido no grupo secreto dos sinais e tomamos o stop. Agora voltou a subir, pensei que iria cair um pouco mais, mas voltou a subir e tende a bombar, tende a iniciar a sua tendência de alta. O euro é bom, mas a gente está vendo o dólar americano superando o euro. O euro devolvendo toda a alta que ele fez. Ele ainda tem probabilidade de tentar romper esse topo, mas é um pouco comprometida por um sinal eagle que deu lá no gráfico diário. Inclusive, no grupo secreto dos sinais, foi passado o sinal, o grupo secreto dos sinais tem sinais de fora, sinais de câmbio, você se especializa em câmbio também. E foi passado o sinal de trade aqui, a gente entrou antes da mini avalanche que está acontecendo que tende a se estender para uma avalanche maior, mais desenvolvido. Então, esse sinal eagle tem 80% de chance de dar certo de fazer essa grande tendência de baixa e por sua vez pode estragar a probabilidade de 80% de romper esse topo. Daí o euro tende a entrar em tendência de baixa em relação ao dólar americano, o dólar americano se superando de novo, mantendo sua hegemonia e continuando em primeiro lugar do mundo como a moeda mais forte. Tende a voltar. É o que eu falo, antes, há três meses atrás o dólar estava em crise. Mudou. Eu me adaptei às mudanças do mercado, vendi o euro, estamos vendidos em euro em relação ao dólar americano, ganhando com a queda do mercado. É o que eu falo, ganhar dinheiro no mercado financeiro não é previsão, não é saber para onde vai o preço, é saber se adaptar o mais rápido possível e acertar as probabilidades e tomar a decisão certa de acordo com aquela probabilidade diagnóstico de probabilidade e se adaptar corretamente operacionalmente para lucrar. É assim que se ganha dinheiro no mercado, não é previsão. Então, mudou. O dólar, agora, ele pode ficar na sua hegemonia e eu estou ganhando dinheiro. Então, eu errei a... Eu tinha falado que por meses o dólar, várias moedas ficariam acima do dólar americano, mudou. Mudou, me adaptei e estou lucrando. Isso é o que importa, não importa se eu estou acertando. Então, a mesma coisa, eu estou dizendo que o euro, ele pode desvalorizar bastante. Pode ser que mude e ele volte e seja a melhor moeda do mundo daqui a um ano. E eu me adapto a isso, entro comprado e quando ele se tornar a moeda mais forte do mundo, eu estou lucrando e estou com todo o meu patrimônio ou boa parte do meu patrimônio em euro. Lucrar no mercado financeiro envolve essa adaptabilidade rápida, tomando decisões rápidas de acordo com diagnósticos que você faz e de acordo com a probabilidade que muda. Então, não se enganem com previsões, com preço que eu falei que vai ir, o que importa é o operacional, é você se adaptar às mudanças do mercado porque o mercado está em constante mudança e as pessoas não entendem isso. Elas não entendem isso. Então, a gente tem o euro, temos... Então, o euro está ameaçado aqui, operar a comprada é um pouco perigoso e estamos vendidos. Se quiser entrar vendido para surfar na tendência de baixa, já fica aqui as condições que eu estou considerando sobre o euro. O ouro, ele está ainda em tendência de alta, ele não perdeu a sua força comprador extrema e ele tende a tentar romper esse topo. Embora ele esteja ameaçando romper esse fundo e neutralizar totalmente a probabilidade de continuar a tendência de alta. Daí, ele sofreria uma correção forte e teríamos que aguardar um sinal de continuação para a gente entrar comprado de novo. Então, vamos ver. Esse ponto aqui do ouro, esse fundo aqui, no mensal, fundo de 1670,88. Se romper, mas depende do tipo de rompimento. Existe rompimento falso e rompimento legítimo. É complexo explicar no meu curso eu ensino. Então, se ocorreu o rompimento legítimo, daí está totalmente neutralizado a tendência de alta. Ele tende a corrigir podendo consolidar, mas a tendência ainda é de alta. Depois de uma consolidação, depois de uma forte correção, ele pode voltar a subir. Como traders, como operadores, a gente tem que esperar o momento certo para entrar comprado de novo. Então, a situação do ouro é essa. Situação do Dow Jones nem vai ter aula de psicologia hoje não, porque a gente acabou atrasando. Dow Jones e do euro. O Dow Jones e o euro. Dow Jones. Então, Dow Jones, pessoal, incrivelmente, o Bitcoin para ele ir para 100k e não sofrer o ABC apocalíptico, ele precisa fazer igual ao Dow Jones. O mesmo sinal de ABC apocalíptico que o Dow Jones fez, ele fez aqui. O Bitcoin fez um sinal de ABC apocalíptico, que eu já expliquei no começo do vídeo. Ele fez lá o ABC apocalíptico para ocorrer isso aqui. Podendo voltar para os 20k. O Dow Jones também fez a mesma coisa, mas ele rompeu o topo anterior e confirmou pressão comprador extrema de novo e a tendência pode continuar em alta. Então, é esse tipo de padrão que o Bitcoin tem que fazer. Vamos ver se nesse novo topo, se fizer, ocorre esse padrão, daí a gente pode fazer trade com mais facilidade, comprar para longo prazo com mais confiança, porque infelizmente o Bitcoin tem maior dominância e por isso eu tenho que considerar as probabilidades do Bitcoin para tomar decisões em altcoins, porque tende a influenciar na queda de muitas altcoins. Apesar de que como a dominância do Bitcoin está caindo, nessa queda que o Bitcoin teve, forte, até os 50 mil, muitas altcoins subiram mesmo o Bitcoin caindo, provando que a supremacia na dominância do Bitcoin e a sua influência sobre todas as altcoins está sendo perdida, ajudando quem opera com altcoins e tokens como eu, vocês talvez, fiquem mais independente das crises que o Bitcoin passar. isso é bom para a gente ficar independente, não sofrer as consequências das quedas do Bitcoin nas nossas altcoins e tokens e ter nossos trades sabotados por quedas no Bitcoin. Ibovespa o Ibovespa está ainda com probabilidade de romper esse topo, está formando um suporte aqui e ele tende a romper esse topo. Existe probabilidade de fazer as três ondas, fez a segunda e tende a fazer a terceira. Então, a gente tem chance de ter alta aqui no Ibovespa e podemos fazer trade comprado em algumas ações que estão na mesma sincronia que o Ibovespa. Então é isso pessoal, vou ficar por aqui. Se você quer se inscrever no meu curso, no meu treinamento, no meu grupo Secreto de Sinais, entre em contato comigo, links na descrição para receber sinais grátis de análises diárias e projeções para vários mercados, câmbio, Bitcoin, ações. Se inscreva nas minhas redes sociais, principalmente no Telegram para você garantir as notificações em tempo real. Vou ficar por aqui, compartilhem o canal. Obrigado, até mais. e aí Obrigado.